Olá, muito boa noite. A seleção brasileira é o grande destaque do esporte nesta terça-feira. O time do técnico Dunga joga no estádio Defensores Del Chaco, no Paraguai, contra a seleção local às 9h45 da noite. O time não tem o atacante Neymar, desfalque por acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Davi Luiz, pelo mesmo motivo, também está de fora desta partida da seleção. O time brasileiro deve ter como substitutos para o ataque o experiente Ricardo Oliveira. Ou ainda como opção, o atacante Jonas, jogador do Benfica, de Portugal. Na zaga, a opção de Dunga deve ser o zagueiro Gil, ex-Corinthians. O time do Brasil, para entrar em campo nesta noite, necessita de uma vitória. São oito pontos na terceira colocação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. É o mesmo número de pontos da seleção do Paraguai adversária. Nesta noite, o Brasil tem a condição de conseguir três pontos para se manter na zona de classificação para a próxima Copa do Mundo. O técnico Dunga, em entrevista coletiva após o empate contra o Uruguai na última rodada pelo placar de 2x2, diz que esta será a classificação mais difícil do Brasil na história para o Mundial. Também ganha destaque o Atlético, que acerta salários com o goleiro Lauro, ex-cruzeiro, e que estava no futebol do sul do país. O goleiro chega para suprir uma vaga deixada por Vitor, machucado, e Giovani, que também está no departamento médico. O jovem Wilson, que vem atuando como titular da equipe atleticana, será uma opção a mais. Lauro, experiente, atuou por muito tempo na reserva do Cruzeiro, foi utilizado algumas vezes e tem o moral do torcedor mineiro. O destaque também vai para a equipe do América. O Coelho apresenta o atacante Borges nesta quarta-feira. O experiente centroavante, que atuou por Cruzeiro e Santos e foi campeão brasileiro pelo São Paulo, está chegando ao América num contrato até o final da temporada para disputar o campeonato brasileiro da primeira divisão. Uma ótima noite a todos!